Música Boa tarde meu povo, e ai rapaziada como é que vocês estão, tudo bem? Pois é rapaziada, vou mostrar para vocês, explicar o porquê que eu saí da Kansas e peguei uma V-Blade É lógico, está na cara que são melhoras né, a nossa Kansas 150 ela já estava um pouco, já pedindo para ser trocada Porque nós passeamos muito, viajamos muito com ela, nos proporcionou grandes viagens, grandes lugares maravilhosos Que as pessoas achavam que não dava para ir, e infelizmente nós fomos Então já estava na hora já de trocar ela, foi dois anos e meio, e eu resolvi então pegar uma V-Blade O porquê? Porra, o cara me deu um susto agora, que louco Por que da V-Blade? Uma mesmo foi por questões financeiras, não conhecia a V-Blade não Só de nome, não conhecia ela, o sonho era miragem, ainda é um sonho Mas vai ficar um pouquinho mais para frente também, porque eu quero curtir bastante a KV-Blade, quero conhecer bem dela Aí depois sim, eu vou fazer Mas na verdade é porque a minha grana era curta, eu não tinha condições de alcançar uma miragem Porque os caras também estão malucos né, os caras estão pedindo 10, 12, 15 contos numa miragem E eu acho muita loucura, mas enfim E aí eu achei essa Blade aqui, na minha cidade mesmo Muito bem conservada, obrigado o Assis, eu comprei do Assis Muito bem conservada a moto, algumas coisinhas só para fazer alguma modificação, mas nada tão banal O que eu botei logo de cara, que foi imprescindível, foi os amortecedores laterais Coloquei ele, e peraí rapaziada, vou dar uma parada aqui, que eu vou dar uma ajeitada aqui nesse microfone aqui Que não está muito legal, vou trocar o microfone E aí foi assim, né Aí como estava tão caro, e essa aqui estava em conta pelo Assis Eu falei, não, vou pegar do Assis, porque está bonita, está muito bonita a moto Está uma moto bem exemplar, bem original Só o carburador dela, que eu já peguei com o carburador mudado, né, o carburador lateral Olha, eu não conheço outro carburador Mas estou achando esse carburador muito legal, está funcionando legal, não falha A única coisa que eu tenho é que está dando muito cheiro de gasolina E eu quero levar ali no mecânico para ver, eu acredito que seja problema de boia Mas vamos ver, de resto está tudo bem, graças a Deus Está um motão, está gostosa de andar, já cheguei nos 130 com ela Com medo também, porque eu não conheço, estou acostumado a andar de câncer, né Câncer levinha, anda daquele jeito Dá para carregar na mão Então é uma alegria só Só uma alegria E é isso aí, rapaziada, estou curtindo aí A Blade, ainda não fiz uma viagem longa com ela Eu só estou já, vai fazer três semanas agora Daqui a pouco faz um mês que eu estou com ela Ainda não dei, estou esperando chegar minhas férias agora Que eu quero ver se eu dou uma esticada um pouco longe Mas vamos ver, vamos lá Vamos pegar isso aí de novo Para cá da gente foi só ali tomar um cafezinho Dar uma volta, um rolezinho Que a gente estava em casa e estamos indo embora para cá O tempo está fechando Está começando a chuviscar Se chover muito eu vou dar uma paradinha ali no posto Mas de resto é isso aí, rapaziada Então é isso aí Estou curtindo a minha V-Blade Espero que vocês curtam aí com a gente Agora as próximas viagens que nós vamos programar para fazer E vamos lá Se com a Câncer eu fui longe Eu acredito que com a V-Blade eu consigo chegar na China Valeu, rapaziada Muito obrigado a todos vocês Obrigado pela atenção Um beijo carinhoso do motocasal Blumenau E não se esquece não, rapaziada Deixa um like, curte aí Ativa o sininho Que vira e mexe A gente está botando algumas coisas aí Algumas viagens Legal, tá bom? Fiquem com Deus Um abraço Passar esse cara aqui Fiquem todos com Deus Um abraço E vamos lá Vamos curtir um somzinho aí Que é muito gostoso Obrigado a todos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus